Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo. Mais um vídeo do projeto! Bom, vamos lá. Eu estarei aqui respondendo algumas perguntas. A gente fez a tag mesmo, montou o nome da tag. Mas enfim, vocês vão entender ao longo do vídeo. Então assim, cada uma faz 5 perguntas para todas. Tipo, eu faço 5 perguntas para uma, 5 perguntas para outra, 5 perguntas para outra, 5 para outra. E elas fazem para mim do mesmo jeito. Vamos começar, gente. Primeira pergunta, coxinha ou chocolate? Coxinha, gente. Com certeza coxinha, porque coxinha é muito bom. Segunda pergunta, gato ou cachorro? Cachorro. Qual o seu tipo de vídeo preferido? A gente gosta de vídeo de comprinhas, de truques, de rotina, de tudo que vocês imaginarem eu gosto. Então todos os vídeos são os meus preferidos. Qual o seu livro preferido? Bom, gente, acho que eu já falei aqui no canal, né? Que o meu livro preferido é o Mistério da Coroa Imperial. É um ótimo livro, gente. Se vocês lerem, vocês vão amar de paixão. É muito bom mesmo. É livro de mistério. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Ok. Muito bom esse livro. Qual o seu maior sonho? Bom, gente, eu tenho vários sonhos. Um deles é chegar a mil inscritos com o canal. Tá bom? Eu sei que é um pouco difícil, mas um dia a gente chega lá. O meu outro sonho é viajar para Paris, que eu já falei em algum vídeo, se eu não me engano. Acho que foi o vídeo da tag Tôs de Férias. Isso. Vou deixar o link dessa tag aqui embaixo. Que eu respondi bem no comecinho do canal. E o meu outro sonho é participar de uma peça teatral. Que se vocês quiserem eu faço um vídeo específico também. Mas, de boa. Comenta aqui embaixo, gente. Vamos para a próxima pergunta. Qual o seu filme preferido? Bom, gente, filme... Eu sou muito assim. Vou contar para vocês. Eu não gosto de assistir filme. É meio maluco isso, mas... Eu não gosto de assistir filme. É meio maluco isso, mas... Já acabou, né? Bom. Pronto. Agora vem a outra coisa na rua. Ai, nosso. Deixa eu me concentrar aqui, ó. Deixa eu me concentrar aqui, ó. Vamos para a próxima. Bom, gente, vamos para a próxima. Primeira pergunta, que é... Qual o seu filme preferido? Como eu estava dizendo, eu não assisto muito filme. Eu sou muito chata com filme, porque, tipo assim... É isso, gente. Eu só assisto filme que eu já assisti. Então, eu não tenho filme preferido. É bem isso, né? Vamos para o próximo. Se pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Deixa eu pensar. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Ah... Nada. Eu mudaria o que as pessoas acham. Tipo... Eu mudaria a consciência das pessoas. Tipo isso. Entenderam? Tipo isso. Porque, tipo assim... Para a gente não poluir o meio ambiente. Essas coisas. Gente, porque, tipo assim... A gente está... Eu estou falando... Mudaria a consciência das pessoas no sentido de não gastar água por causa que... Vocês sabem toda a história, né, gente? Que de água vai acabar... É isso. Isso que eu mudaria no mundo. Ter mais água ou as pessoas economizarem mais. Porque ninguém fez isso. Vamos para o próximo. Você sai sozinha com seus amigos? Não. Ah... Quatro. Ou quatro não. Peraí. Ah... Não vamos contar não, gente. Não vamos contar não. Sua altura e peso. Minha altura, gente. A última vez, eu tinha um metro e sessenta e quatro. E a última vez que eu me pesei, eu tinha cinquenta quilos. Ok? Como vocês se imaginam no futuro? Gente, eu me imagino... Muito top. Eu me imagino sendo uma ótima professora de educação física, como eu já disse para vocês. Na verdade, eu não podia ser isso aqui no canal. É que eu mudo de profissão toda hora, gente. Mas eu quero fazer uma faculdade de professora de educação física. Mas vamos continuar, né? A gente não está aqui para falar disso. Próxima pergunta. Boca Rosa ou Taça? Taça. Fã que eu sou de planejo? Nenhum, porque eu não escuto música. Conhecer uma fada ou uma heroína? Bom, uma fada eu acho que não tem muita graça. Então vamos conhecer uma heroína que salvou o mundo e tá, tá. Vocês entenderam? Vamos para o próximo. Terror ou animação? Animação, né? Cinco. Gente, desculpa por eu falar o número, tá? Mas é isso. Shorts ou vestido? Com certeza vestido. Eu amo muito vestido. Vestido é muito bom. É muito mais fácil de vestir, sabe? Você coloca assim, pá, tá pronto. Vamos para o próximo. Minha idade? Gente, eu tenho 13 anos. Já falei isso num vídeo do vlog do meu aniversário. Vou deixar o link aqui embaixo também. YouTube ou Netflix? YouTube. História ou matemática? Gente do céu! Como assim vocês me fazem uma pergunta dessas? História ou matemática? Não tem como ler esse dia, literalmente. Não tem. É muito bom. Entre história e matemática eu fico com português. Mas brincadeira, não. Eu tirei 9 no boletim. É que esse ano a gente não vai ver o boletim por causa que tem um negócio lá e tem todo um problema e tal. Mas eu tirei 9 em matemática e 10 em história. Pela estatística de notas, eu sou muito melhor em história. História ou matemática? Bom, gente, como eu disse para vocês, não dá para escolher. Porque eu tirei 9 em matemática e 9 em história. Ok? Mas, vamos lá. É que assim, eu gosto de história porque minha professora é muito legal e ela fica falando lá, tipo, um monte. Mas ela é muito boa. Uma ótima professora. E gosto de matemática. Eu sempre gosto de matemática. Na verdade, eu gosto de matemática por eu não saber matemática. A minha história é um pouco frustrante com matemática porque eu nunca aprendo. E eu demoro um século para aprender. Sabe aquela coisa que as pessoas te explicam uma vez, se você não entende, explica na segunda vez que vai entender, mas você não entende? Você só vai ter de lá para a quinta e a décima vez, querida. Essa é só uma novidade. Mas vamos continuar. Gente, por fim. Eu prefiro os dois porque eu amo os dois. Natal ou ano novo? Natal. O que você pretende ser quando se formar? Já respondi essa pergunta na pergunta... Como você se imagina no futuro? Bom, gente, como eu disse, o que eu pretendo ser quando eu me formar, obviamente, vai ser no que eu me formar, eu vou fazer aquilo na minha área, certo? Mas eu pretendo ser professora de educação física e se um dia, se Deus quiser, a gente pode pensar em fazer uma peça de teatro porque eu quero muito. Mas beleza, gente, é isso, ok? Um big beijo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo do projeto porque eu estou amando fazer, ok? Lembrando que os links dos vídeos que eu falei estarão aqui na descrição, então é só descer aqui embaixo os canais, os nomes dos canais participantes também estarão aqui na descrição, ok? Ok? Bom, gente, foi isso. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e me segue lá na página do Facebook que o nome é Elisa Guedes, tá bom? Big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!